Bom dia, senhoras e senhores, aqui na cidade de Manaus está muito enganado, vizinho. Aconteceu um gravíssimo acidente exatamente na AM-010, na altura do quilômetro 148. Isso aconteceu por volta das suas 17h40, 17h50, quando de repente uma ambulância, uma ambulância do hospital José Mendes de Itacoatiara acabou tombando. Eu falei tombando, ela não capotou, com um casal dentro. Nas informações que temos, é que seriam os paramédicos, um rapaz, o casal que estaria sendo transferido de Manaus, levado novamente de Manaus para Itacoatiara. Quando chegou na altura desse quilômetro 148, infelizmente o condutor da ambulância acabou perdendo o controle e acabou tombando a ambulância exatamente da maneira que você acompanha. Apenas nas informações que temos, conseguimos o nome de uma enfermeira identificada como Adriana. O restante dos profissionais que estavam dentro dessa ambulância, a gente ainda está apurando para conseguir mais informações, porque até o momento um silêncio toma conta e até mesmo já fomos tentar conseguir informações na página da cidade de Itacoatiara, mas pelo visto a prefeitura não se comunicou e não falou nada sobre o fato. A gente ressalta para todos vocês que seria um casal, um casal que estaria sendo levado novamente para Itacoatiara quando o fato aconteceu. Você acompanha aí esse gravíssimo acidente, no momento que aconteceu, ainda era cedo, era 18h40, a gente percebe que tem aí há um momento em que a ambulância está tombada, quem estava no local filma e começa a mostrar todos os detalhes, ali a sirene ainda ligada, a gente ressalta que não é uma ambulância do SAMU, é uma ambulância do hospital, do hospital José Mendes, esse hospital é o hospital de Itacoatiara e isso aconteceu no quilômetro 148 da M010, quando essa ambulância tinha saído daqui após levar novamente esse casal para Itacoatiara. E aí o cenário que você acompanha é exatamente esse, do momento em que esse veículo se encontra tombado. A gente não tem informações ainda também do estado de saúde das vítimas, porque o que recebemos de informação é que outras ambulâncias saíram de Itacoatiara e foram para o quilômetro 148 para prestar socorro às vítimas, tanto ao casal que estava sendo levado de volta para Itacoatiara, quanto também para os paramédicos dessa ambulância que também precisaram de socorro e foram levados imediatamente para o hospital. Já temos informações que todos eles se encontram no hospital José Mendes, que é o hospital de onde é essa ambulância e agora aguarda-se aí apenas o desfecho para saber qual o estado de saúde de todas as vítimas que se encontravam dentro desse veículo. Nos comentários, muitas pessoas falavam ali da cidade sobre o veículo ser conduzido por motorista, condutores do hospital, sem ter a habilitação. Bom, no primeiro momento, a gente conversou com uma fonte da cidade que informou que os profissionais que trabalham nesse hospital, geralmente todos que conduzem ambulância utilizam aí a carteira de habilitação. Todos eles são habilitados e são preparados para fazer o atendimento, mas algumas pessoas continuam criticando. Aí a gente vai continuar investigando para chegar e saber, na verdade, o que aconteceu ali naquela estrada e também como é o estado de saúde das vítimas que se encontravam dentro desse veículo tombado ali no quilômetro 148 e também como está o estado de saúde do casal que estava sendo levado de volta para a cidade de Itacoatiara. O que aconteceu dentro daquele veículo e como? A gente não sabe. Mas sabe-se que até o momento alguma das vítimas se encontra em estado, conseguem responder, falam normalmente, está em estado estável e a gente percebe aí que o veículo ficou dessa maneira como você acompanha nessa estrada tão perigosa e longa que a gente percebe que é uma distância muito grande para sair da cidade de Manaus até o município de Itacoatiara. É uma boa quilometragem e tem um certo trecho da estrada que não está tão bonita e tão legal quanto se imagina. Na verdade, muita gente fala que enfrenta uma grande dificuldade em um certo trecho para chegar na cidade de Itacoatiara. A gente vai agradecendo a audiência de todos vocês, muito obrigado pelo carinho, o respeito e daqui a pouco a gente volta ao vivo com mais informações e detalhes de tudo o que acontece na cidade de Manaus, no Amazonas, no Brasil e até mesmo no mundo. Você acompanha tudo pela tela do Portal CM7 Brasil com as imagens de Tassio Pierre, reportagem de Patrick Jones para o Portal CM7 Manaus e o Mundo cabem aqui.